Nothing more for you Adora Mairene Seu esposo Amiga, essa festa é uma tradição da nossa verbania Mais um ano você fazendo Uma festa da família Da família, João É um orgulho muito grande E está mais de um ano Fazendo essa festa maravilhosa Acolhendo o pessoal Que não conhece as nossas tradições Estão apaixonados E está uma grande família E só está enriquecendo Cada ano que passa São 34 anos Exatamente Aqui não falta su vida, não falta amor E também não falta tradição Não falta tradição É passado por paz Para filho E a sociedade Cuiabana E de fora também Estou apaixonado pelas nossas tradições Parabéns, Caiane, pela festa Tamo junto, minha amiga É isso aí Nossa Senhora Palestina Mãezinha Em São João Vamos juntos Eu continuo aqui na tradicional festa de São João E também de Nossa Senhora Aparecida Minha amiga Chica Nunes Alfitriã também da festa Que é da família Nunes Chica Nunes, essa festa é uma festa tradicional Já fui avalia E você reúne a família e a família Exato Exato, João Esta festa acontece há 34 anos Não tem fins guardativos É uma festa que nós realizamos através de doações Aqui no Chica Nunes, na localidade da comunidade de João É onde a gente tem o prazer de oferecer o que é melhor Na gastronomia e na música para a comunidade Essa festa minha mãe inventou há 34 anos atrás E depois que ela partiu nós damos continuidade a ela E recebemos todo mundo com muito carinho e amor Chica Nunes, parabéns pela festa Maravilhosa Principalmente pela devoção à Nossa Senhora E também a São João Eu acho que os santos também abençoam sempre essa festa E é por isso que é casa cheia Sim, os nossos intercessores são os santos, né? Nossa Senhora, a Mãe de Jesus E São João também Quantos exemplos nós temos Tanto de Nossa Senhora, de resignação De respeito, de cumplicidade, né? Dela com o filho dela E também de São João Quanta coisa ele passou Para que nós acreditássemos Através da nossa fé Em tudo que ele faz por nós E João, você mais uma vez está aqui, hein? Todo ano eu estou aqui Todo ano ele está aqui Todo o voto de Nossa Senhora, parecida É, e eu faço voto que você vem ainda Por muitos e muitos anos É um prazer receber todo mundo aqui, gente Se Deus quiser, minha amiga E viva São João E viva a Nossa Senhora, parecida Viva! Nós continuamos aqui na tradição da oferta De São João De Nossa Senhora, parecida Luiz Henrique Boteiro Grande amigo da Santinha O cara que está em todos os bairros de Cuiabá Sempre fazendo um bom trabalho Não podia faltar nessa festa Na tradição da Cuiabania aqui, né, meu amigo Luiz? Grande, João Obrigado pela oportunidade aí Com certeza Uma festa tradicional De São João, Batista, né? E eu que nasci no dia de São João, Batista, né? Então eu estou sempre É prexigiana, servendo Cuiabá E é uma festa já da Cuiabá É uma festa tradicional, né, Luiz? Muitos anos aqui Eu já acompanho aqui há muitos anos Eu venho nessa festa de Cuiabania É tradicional, né? E a gente está sempre aqui prexigiana Com uma festa Que está apagada já na história de Cuiabá É isso aí, meu amigo Então vamos curtir a festa de São João De Nossa Senhora, parecida Estamos juntos, ó Parabéns do meu trabalho aí, ó Vamos pra cima E nós continuamos aqui Na tradicional festa de Santos De Cuiabani Peça assim tradicional de Cuiabá Nossa Senhora parecida E também de São João A Dona Valeria tem 20 anos na festa Já quantos anos nessa festa? 34 anos 34 anos E todas as pessoas Sempre mantendo a tradição A tradição A nossa senhora e o São João Toda a comunidade do Cuiabani Participa E a Cuiabani Também, tá? Você encontra aqui Nessa festa do Cuiabani Que é o Rio de Janeiro A Cuiabani é linda Essa festa maravilhosa Tem até com esse Maravilhoso também agora A Cuiabani A Cuiabani A Cuiabani A Cuiabani Tem que aparecer lá, pessoal A Cuiabani A Cuiabani A Cuiabani A Cuiabani Então vamos fazer um convite Para o pessoal Vim prestigiar O restaurante Maria Isabel E para a gente A Cuiabani A Cuiabani Obrigada Obrigada, João Foi o selo nosso Muito obrigada Estou na disposição, tá? Será um prazer Vocês aparecerem lá Tá bom? É isso aí Tamo junto Misturado Cabida KN Não tem mais For you